Epocava, mina, mita, cunha, ximborai, rutiara Está eixá de vim, dediru em baiperim, dera tapu kua Está eixá de vim, dediru em baiperim, dera tapu kua Está eixá de vim, dediru em baiperim, dera tapu kua Está eixá de vim, dediru em baiperim, dera tapu kua Está eixá de vim, dediru em baiperim, dera tapu kua Está eixá de vim, dediru em baiperim, dera tapu kua Está eixá de vim, dediru em baiperim, dera tapu kua Está eixá de vim, dediru em baiperim, dera tapu kua Amém. 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 Amém.